Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia Procuradoria Parlamentar da Assembleia Legislativa entra com pedido de retratação pública ao Tribunal de Contas dos Municípios Após declarações da Procuradora Leiliane Feitosa sobre a postura dos deputados Hospital Valdemar Alcântara recebe certificado de acreditação em excelência Tramita na Assembleia projeto de lei que põe fim a cobrança do seguro obrigatório complementar do transporte rodoviário intermunicipal Construção civil apresenta queda em postos de trabalho e salários Começa agora o Jornal Assembleia Boa noite A Procuradoria Parlamentar da Assembleia Legislativa entrou com pedido de retratação pública ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará O motivo foi a declaração da Procuradora-Geral Leiliane Feitosa que se referiu aos deputados cearenses com termos considerados por eles ofensivos Confira na reportagem O pedido de retratação pública ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará foi encaminhado pelo presidente da Procuradoria Parlamentar da Assembleia Legislativa Deputado Fernando Hugo depois de tomar conhecimento sobre a declaração da Procuradora Leiliane Feitosa durante sessão naquela corte na última quinta-feira A Procuradora Leiliane Feitosa tem o prazo de 72 horas para responder o pedido de retratação a contar do recebimento do documento Caso não o faça, será convocada pela Assembleia Legislativa para dar explicações em sessão extraordinária especial Para que numa sessão extraordinária, na frente da imprensa, dos cidadãos cearenses, enfim, de todos os parlamentares Ela explicar-se quem é moleque na casa, quem não é moleque na casa e qual a razão de tanta ira, ofensas e ódios contra a Assembleia Legislativa do Ceará Que é o eito maior da democracia cearense O primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia, deputado Aldic Mota, apoia o pedido de retratação E disse por telefone que o parlamento foi ofendido Eu queria parabenizar a atitude do Procurador Parlamentar, deputado Fernando Hugo, um dos decanos dessa casa Que sai em defesa não só dos deputados, mas em defesa do próprio parlamento, do próprio poder legislativo Que foi indevidamente atacado de maneira desrespeitosa, de maneira desleal pela Procuradora do TCM Torcendo que ao final e ao cabo as instituições mantenham o respeito e tenham isso como um triste episódio Que deverá servir apenas de aprendizado Durante este período de recesso, uma comissão representativa estará à disposição para se reunir no caso de solicitação do presidente da casa Tudo com o regimento interno da Assembleia Legislativa Na última sessão plenária do semestre, é preciso eleger uma comissão de deputados Para o período do recesso, que vai até o próximo dia 31 de julho Fazem parte da comissão os deputados Mário Hélio, do PDT Bruno Pedrosa, do PP Lucilvio Girão, do PP Antônio Granja, do PDT Agenor Neto, do PMDB Doutor Santana, do PT Doutor Carlos Felipe, do PCdoB Elia Guiar, do PSDC E Tomás Holanda, do PPS A comissão somente será convocada pelo presidente da casa Ou pela própria comissão, em casos extraordinários Após o período do recesso, a comissão é desfeita O Hospital Valdemar Alcântara recebeu hoje o certificado de acreditação em excelência O título homologa requisitos de segurança e gestão integrada em três níveis O Hospital Valdemar Alcântara dá suporte e continuidade de tratamento aos pacientes atendidos nas emergências E pronto atendimentos da rede pública Em 2005, a unidade hospitalar foi acreditada pela primeira vez como nível 1 Já no ano seguinte, se tornou a primeira pública do Norte e Nordeste a receber o título de acreditação plena Agora, neste ano, alcança o nível 3, título máximo Foram observados requisitos como gerência, gestão integrada e segurança É o reflexo de um trabalho de uma instituição pública Que presta serviço através do SUS, a população do Ceará E que é o reconhecimento da qualidade do trabalho Do atendimento, da segurança do trabalho que é realizado aqui dos seus pacientes Então, essa acreditação deve ser vista como orgulho para o hospital Para o trabalho da saúde pública, não só do Ceará, mas do Nordeste brasileiro Aqui no Hospital Valdemar Alcântara são realizadas cirurgias gerais, vasculares e pediátricas Para pacientes encaminhados pela Central de Leitos do Estado Os atendimentos ambulatoriais da clínica médica são destinados aos pacientes egressos de internações aqui na unidade Agora, no nível 3, o que é que mudou? É que além da gente mostrar que a gente tem processos seguros Que a gente tem processos bem estruturados A gente teve que mostrar resultado Que isso está gerando resultado positivo para o paciente A acreditação hospital é uma certificação de qualidade exclusiva para instituições de saúde O sistema é uma metodologia reconhecida pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária A excelência é diferente de perfeição Não significa que não tenham problemas, não significa que não tenham dificuldades Mas o esforço desses profissionais vai ser sempre de estar melhorando continuamente para a melhoria da saúde do Ceará Para o deputado líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão Esse é um importante reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado na saúde do Estado As unidades públicas de saúde, elas podem sim desempenhar um bom papel Prestar um bom serviço para a população E essa é mais uma prova Onde o hospital aqui em Valdemar de Alcântara É um hospital novo, de 15 anos apenas Mas está recebendo a certificação graças aos serviços prestados à população do Estado do Ceará A seguir, tramita na Assembleia o projeto de lei que põe fim à cobrança Do seguro obrigatório complementar do transporte rodoviário intermunicipal E ainda, construção civil apresenta queda em postos de trabalho e salários Voltamos já É o começo de um sonho enorme Este é Douglas, um dos 98 alunos da Academia Enem Que estão fazendo intercâmbio no Canadá e na Espanha Através do Juventude Sem Fronteiras da Prefeitura de Fortaleza Experiência que eu vou levar para a vida inteira Que vai realmente mudar a minha vida Academia Enem Por ano, mais de 8 mil alunos da escola pública se preparando para um futuro melhor Cada sacrifício vale a pena Está aqui a minha recompensa Prefeitura de Fortaleza Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá Você não está sozinha Liga para a gente Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar E não é só violência física Xingar, humilhar Proibir sair de casa Assediar a mulher no transporte público Tudo isso é violência O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180 Liga para a gente O governo do Ceará segue investindo em segurança pública por todo o Estado 329 novas viaturas modernas e equipadas com tecnologia de comunicação via satélite Um investimento de mais de 28 milhões para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior É a maior entrega de viaturas da história Levar segurança para todo o Estado Esse é o compromisso do governo do Ceará Governo do Ceará Novas ideias, novas conquistas O seguro obrigatório complementar do transporte rodoviário intermunicipal pode acabar Tramita na Assembleia um projeto de lei que pretende terminar com essa cobrança Veja mais detalhes na reportagem O projeto de lei pretende proibir a comercialização do seguro complementar de viagem Os usuários do transporte rodoviário intermunicipal Esses seguros cobrem supostas perdas ou acidentes durante o trajeto do ônibus Segundo o autor da proposta, deputado Aginor Neto, essa é uma prática abusiva para com o consumidor Quem deve fazer o seguro e deve pagar por isso são exatamente as empresas Então as empresas repassam, obrigam para que o usuário pague esse seguro Então com esse nosso projeto nós vamos acabar definitivamente com essa cobrança E tornar público para que o usuário tenha conhecimento E que a gente possa beneficiar a população Principalmente aquele que menos tem, que usa os ônibus coletivos intermunicipais com esse projeto Segundo o Código de Defesa do Consumidor, os seguros devem ser facultativos Sendo proibida a venda casada O advogado do PROCON da Assembleia Legislativa Explicou que algumas empresas não informam que o seguro é opcional E que o certo é que o fornecedor passe esse tipo de informação na hora da venda O Código de Defesa do Consumidor também é claro Tratar como direitos básicos do consumidor A informação clara e precisa da venda de produtos e serviços Então o fornecedor tem que ser claro Informar que o consumidor está adquirindo uma passagem e um seguro O valor da passagem é tanto, se você quiser o seguro é mais tanto Então tem que haver essa divisão Não pode vender as duas juntas Esse seguro é optativo Tem gente que é a favor da proibição Eu sou a favor que acabe o seguro Entendeu? Eu sou a favor Porque o seguro a gente não tem benefício sobre ele É muito difícil esse seguro E é uma burocracia interminável Mas também há quem diga que cabe ao consumidor escolher se quer ou não o seguro O consumidor é que deveria decidir se ele quer ou não esse seguro Não extinguir assim de uma vez A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social divulgou hoje o estudo Trabalho e Construção O boletim traz informações sobre o mercado da construção civil na região metropolitana de Fortaleza O estudo revela que no ano passado 17 mil postos de trabalho foram perdidos na construção civil Passando de 145 mil trabalhadores empregados em 2015 para 128 mil no ano seguinte Uma retração de 8% em postos de trabalho Essa redução foi considerada a maior da série histórica Iniciada em 2011, quando 132 mil pessoas atuavam no setor A própria crise econômica, o aumento do desemprego A dificuldade de acesso a linhas de crédito A queda do investimento público Então todos esses setores, esses fatores influenciaram a queda do setor Que é um setor que tem forte crescimento nos últimos anos E trouxe também resultados para mão de obra como um todo Na medida em que esse setor basicamente é composto por força de trabalho masculina Houve um crescimento do número de desempregados do sexo masculino Pela primeira vez ao longo do tempo que nós investigamos aqui na região metropolitana A maioria dos trabalhadores são homens, entre 40 e 59 anos de idade Outra característica marcante é que 7 em cada 10 trabalhadores são chefes de família 64,5% deles tem carteira assinada e 26% são trabalhadores independentes Que trabalham por empreita ou por conta própria Esses trabalhadores também sentiram no bolso o reflexo negativo do desemprego Com salário médio estimado em R$ 1.228 Um valor 7,5% mais baixo que o valor pago em 2015 Com setores assalariados nós tivemos uma queda de 5,1% Mas ela ainda foi mais expressiva para os trabalhadores que atuam por conta própria Essa queda chegou a 8,8% O que foi motivado, entre outros fatores, por conta da queda da demanda Então realmente é um setor que foi muito prejudicado em 2016 O aumento do desemprego no setor da construção civil também gera reflexos negativos no mercado da venda imobiliária Que conta com estoque de 11 mil imóveis A expectativa é que as vendas sejam retomadas no segundo semestre As pessoas já estão voltando na alta de venda, fazendo pesquisa, procurando seu imóvel Mas o ânimo mesmo do mercado vai retornar quando o juro cair para um dia Nós estamos hoje com juros na construção civil para empréstimo em torno de 11% e 12% O Poder Judiciário, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria da Fazenda Realizam a semana de conciliação fiscal Os contribuintes podem quitar dívidas com o Estado com descontos e parcelamento Ronaldo tinha um débito com o Estado há mais de dois anos A dívida já passava de 3 mil reais Mas assim que soube da semana de conciliação fiscal, não perdeu tempo Além do desconto de 90% dos juros e multas O IPVA atrasado foi parcelado em seis vezes de 289 reais Hoje pela manhã eu soube, né, então eu corri e vim, porque só tem até o dia 28 E os descontos dos valores dos juros são bastante significativos para a gente Chega até 90% Então o senhor achou vantajoso? Achei vantajoso, né, e vim fazer isso E ainda consegui parcelar ainda, né Sendo que agora eu vou assumir direitinho, aí vai ficar tudo ok A semana de conciliação fiscal é uma parceria entre a Procuradoria-Geral do Estado Secretaria da Fazenda e Poder Judiciário Os contribuintes que efetuarem a regularização tributária à vista Terão desconto de 95% dos juros e multas Para parcelamentos em até 30 meses, o desconto será de 90% Se a dívida for fracionada em até 60 parcelas, o desconto cai para 75% O juiz titular da primeira vara de execução fiscal, José Sarkis Queiroz Explica que as seis varas de execuções fiscais acumulam uma média de 90 mil processos Para ele, mesmo não quitando o débito à vista, ainda é vantagem para o contribuinte É importante você aproveitar, eu achei extraordinário os valores Porque são valores, você diminuir 95% em multa e 95% em juros E ainda poder parcelar é muito interessante Os tributos como o ICMS, IPVA e o ITCD Que é o imposto de transmissão de bens ou de doações Podem ser quitados na hora pelo contribuinte O mutirão vai contemplar os casos que se enquadram na chamada Lei do Refis Programa de Recuperação Fiscal Juvencio Viana, procurador-geral do Estado Explica que a semana de conciliação fiscal Beneficia todos os atores envolvidos nos processos de natureza tributária Ganha o próprio contribuinte porque se livra da sua dívida Ganha o judiciário porque vai desafogar a sua máquina Que ele vai poder focar em processos mais relevantes E ganha efetivamente o executivo Porque ele vai ter uma arrecadação otimizada O Jornal Assembleia volta amanhã Boa noite O Jornal Assembleia Na luta contra o mosquito, cada um faz sua parte Não deixe a água parada, vire as garrafas vazias para baixo E cubra os recipientes que armazenam água Agora é todo mundo junto contra o mosquito da dengue, zika e chikungu Prefeitura de Fortaleza